Olá, hoje o Jair de Garopaba nos conta que está construindo a sua casa. E as vistas de janelas e portas são de madeira e ele quer dar um acabamento especial, sem perder a cor natural da madeira. E se isto é possível, Jair, com certeza é possível. Deixar a madeira no tom natural, garantindo a proteção ao sol, a chuva é fácil. Basta usar o Udicor Extra Impregnante da Incor, que preserva a beleza natural da madeira, proporcionando durabilidade, resistência ao sol e à chuva. O Udicor é a melhor solução, além de fácil aplicação, você pode utilizar também em ambientes internos e externos, além de imóveis e outros utensílios de madeira, que queiram dar um toque especial. E se ainda ficou alguma dúvida para ti de duas soluções, Jair, você pode ir no nosso site e procurar o Udicor da nossa região de Garopaba e conversar com ele, ou pode também dar um pulinho na Incor, que é ali em Bituba, que terá o maior prazer em conversar com você. Jair, não se esqueça, quem faz bem feito, faz com o Incor.